Imagine que você pega o contato de uma menina bonita, menina extremamente gata, e pega o WhatsApp dela ali para conversar. Você já parou para imaginar um pouquinho como que é o WhatsApp de uma gata, de uma menina bonita? Já parou para imaginar nisso por um segundo? Cara, o WhatsApp de uma mulher bonita é lotado de contatos, é lotado de caras, enchendo o saco dela todos os dias, querendo conversar, querendo que ela mande fotos, querendo adicionar ela no Facebook. Porque é uma menina bonita, ela já está acostumada a esse tipo de pressão, que são vários caras no pé dela. Então, você pegou o WhatsApp, conseguiu essa façanha de pegar o WhatsApp de uma menina gata ali na festa, você vai chegar, vai ter a coragem de chegar e mandar, olá, tudo bem? Como passou? Você não vai fazer isso, porque ela vai visualizar ali, vai ficar azulzinhos, dois risquinhos, e ela não vai responder. É simples assim. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já, quando eu pego um contato de uma menina, que eu converso pouco ali, no outro dia, se eu for mandar mensagem para ela, olá, tudo bem? Ela não vai responder ou vai nem lembrar quem eu sou, porque eu peguei o contato rápido demais, eu peguei o contato ali e já no outro dia eu quis falar com ela. Então, se você quer que ela lembre de você, na hora que você estiver pegando o contato dela, não é para você conversar cinco minutos com ela ali e já pedir o contato. Tente conversar mais, tente ficar uns 40 minutos, meia hora, conversando com ela antes de você pegar o número. Porque se você for apressado demais, acredite em mim, no outro dia ela nem vai lembrar de você. Mesma coisa que você parar uma mulher na rua, lá, tudo bem, te achei bonita, me passa o seu número. Mesmo que ela passar, no outro dia você vai mandar uma mensagem e ela não vai saber muita coisa sobre você. E ficar explicando por WhatsApp é meio complicado. Então, a dica que eu dou, quando você, antes de pegar o contato de uma mulher, tente conversar bastante com ela e descobrir coisas sobre ela, para no outro dia, quando você for mandar uma mensagem, evitar dela visualizar e não responder. Beleza, pessoal? Então, agora, como conversar no WhatsApp da forma correta? É de você mandar, olá, tudo bem? Você manda. Olá, eu terminei meu trabalho aqui e eu lembrei de uma coisa que você vai gostar bastante. Como foi o seu dia? Olha, você fez uma suposta indireta ali, de lembrou dela, falou que você lembrou dela. Ela vai ficar curiosa e no final você perguntou como foi o seu dia. Além dela responder como foi o dia dela, ela vai querer saber o que você lembrou dela. Então, tente mandar algo desse tipo, ao invés de mandar, olá, tudo bem? Como passou? Novidades? Porque isso é uma coisa que ela já recebe de todos os outros caras. E você vai ser diferente, porque você vai aprender essas dicas importantes. Outra dica também, quando você pegou o número do celular de uma menina, você vai mandar a primeira mensagem, você está na dúvida do que mandar? Se você manda, oi, tudo bem? Como passou? Está na dúvida do que mandar? Em vez de mandar, olá, como passou? Tudo bem? Mande algo do tipo, foi muito bom conhecer você. Pena que não deu para a gente conversar mais. Mas eu estava observando uma coisa aqui no seu perfil e reparei uma coisa muito interessante. Já é outra mensagem curiosa que vai deixá-la com vontade de saber mais o que você achou dela e vai querer saber mais de você também. Então, tente variar, tente sair do comum que essas mensagens normais que as pessoas mandam. Você tem a sua criatividade, você é homem, você pode usar o WhatsApp para conquistar mulheres interessantes. Pessoal, beleza, eu falei aqui das mensagens que você deve enviar para uma garota, para você ser diferente, se destacar da multidão, porque uma mulher bonita já recebe mensagens de caras babacas todos os dias. E você, se você mandar essas mensagens curiosas, mensagem interessante, vai prender a atenção dela e vai fazê-la gostar de você. Se você quer dominar o WhatsApp e saber as melhores mensagens, os melhores tipos de conversa para você enviar e os piores erros que você comete no WhatsApp, você vai acessar o primeiro link da descrição agora mesmo, vai mudar a sua vida com as mulheres e vai usar o WhatsApp para conquistar quem você quiser. É isso mesmo. Tá duvidando? Então clique no primeiro link da descrição, assista o vídeo lá até o final que você vai gostar bastante. Espero você lá. Um grande abraço.